Tudo pronto, atenção! Largada para o oitavo par do programa, a prova especial Corrages. Primeira palavra, vai tentando a primeira colocação, vai levrando o meio corpo, um corpo inteiro de vantagem. Tauane aparece na segunda colocação, Fori e One terceiro. Dois da Estela em quarto, em quinto Fogo na Venta, penúltimo Pote Indy e último Elis Elis. Contornam a curva do campo do Flamengo e entram pela reta oposta. Na ponta continua a primeira palavra, dois corpos de vantagem, Tauane em segundo, Fori e One. Em terceiro, Fogo na Venta corre em quarto, Doi da Estela, quinto, em penúltimo Elis Elis, em último Pote Indy. Passam da primeira para a segunda metade da reta oposta, na ponta a primeira palavra do Scurigal. Mantém vantagem do Araré em segundo, corre a Tauane, do Ara e Santana do Rio Grande, Fori e One. Em terceiro, em quarto, do Estúdio de Casablanca, corre a Doi da Estela. Vão competidoras agora terminando a reta oposta, entram pela varigante, na ponta a primeira palavra. Mantém dois corpos de vantagem, Tauane em segundo, Fori e One, em terceiro, em quarto, lá por fora, procurando a corrida Elis Elis. Em penúltimo vai a competidora Doi da Estela, penúltimo Fogo na Venta, último Pote Indy. Segunda metade da varigante, na ponta a primeira palavra. Aproximam-se da reta, contornam uma curva, chegam e entram pela reta final da prova especial. O Curragens, na ponta a primeira palavra do Scurigal, mantém vantagem, Tauane corre em segundo e tenta se aproximar. Fori e One, corre em terceiro, Elis Elis, corre em quarto, trezentos do espelho. O jockey da competidora Tauane apenas acompanha o galão, olhou pra dentro, olhou pra fora e ela dominou. Tauane do Araré tirou um corpo de luz, primeira palavra em segundo, lá vem a doida, olha a doida. Lá vem a doida, estela tentando a segunda, aberta a Pote Indy, atropela, vão passando pelos cem. É, de Tauane a prova especial com o Gages, lá vem a Pote Indy, vai passar pro segundo. É dobradinha do alemão, cruza uma faixa final. Primeiro Tauane, segundo Pote Indy, terceiro a doida, estela. Depois Elis Elis, for you only, Fogo na Venta, em primeira palavra. Anunciamos Tauane com Magine, vamos aguardar o placar.